Agora é hora de nós pegarmos o carro da Kia Power Imports e vamos até o Hotel Majestic. Lá o Felipe fez uma grande festa para celebrar os 15 anos da sua empresa e o nosso programa foi lá registrar e parabenizar a conquista de toda a família Siemen. Chegou o novo Kia Sport 8 híbrido, totalmente novo, com sistema Mild Hybrid e motor turbo GDI de 180 cavalos. Design orientado ao motorista, telas curvas integradas e sistema de segurança ADAS. Um SUV com 5 gerações e mais de 5 milhões de apaixonados. Novo Kia Sport 8, pela quinta vez, paixão à primeira vista. Kia, movimento que inspira. Olha que prazer encontrar. Um dos empresários mais bacanas da cidade. Felipe, celebrando 15 anos da sua empresa. Felipe, hoje eu imagino que a gente está passando um filme na sua vida, já que você herdou o trabalho e a dedicação do seu pai e da sua mãe e junto com eles conseguiu conquistar uma empresa com tanta notoriedade e com tantos números impressionantes. Então, Léo, boa noite. Obrigado pela tua presença aqui no nosso evento. São 15 anos, não foi nada fácil chegar até aqui. Mas é uma construção que foi feita ano a ano e a gente foi passando por vários momentos difíceis. E hoje a gente pode estar comemorando e visualizando um tamanho, um crescimento que eu nunca acreditei que a gente ia chegar nesse momento. É assim, é uma coisa surreal, né? E hoje trabalhamos com 1.500 parceiros a nível Brasil. Então, se a gente colocar aí com uma equipe de venda, a gente hoje engloba em torno de 15 a 20 mil pessoas. Então, é um trabalho que gratifica muita gente. É muita gente envolvida no negócio. São muitos colaboradores. E virou um sucesso isso aqui. É muito bom. Para as pessoas de casa terem uma noção do que a IMF hoje produz em termos de números, hoje vocês estão em várias cidades, não só de Santa Catarina, mas de todo o Brasil. Fazendo um trabalho que gera um número muito impressionante. Quando você conversou comigo, eu falei que caramba, que números. E aí tem o outro lado, né? O lado da responsabilidade de tantas famílias envolvidas, de tudo isso que envolve uma empresa como a sua. Então, hoje a gente faz em anual 2 bilhões em crédito consignado ano. Então, é um número impressionante mesmo. É um valor assim... Tem banco que não empresta isso. Então, é um volume bem desafiador e é um trabalho em conjunto com muita gente envolvida. Hoje a gente tem vários setores na empresa que... Praticamente o tamanho da empresa que ficou é... A gente, inclusive, está virando uma instituição financeira. Já tem um pedido no Banco Central para isso. Porque o tamanho da empresa está ficando enorme. E atender todo esse público se faz necessário a gente seguir esse caminho. Agora, tem o outro lado também, que é o lado da empresa familiar. Quando você subiu hoje ao palco aqui com o seu pai e com a sua mãe. A emoção mistura, porque vem deles a dedicação, os ensinamentos. E hoje chegar ao topo, como vocês estão hoje, junto com a família toda reunida. Deve ser muito legal, muito prazeroso, né? Então, a empresa é familiar. O meu diretor comercial, ele é praticamente um irmão meu. Porque cresceu comigo desde os 6 anos. A gente estudou junto. Então, tem uma base familiar muito forte. Meu pai foi a vida toda bancário. Então, já tinha esse traço, esse traquejo, esse modelo comercial no sangue. E a gente foi seguindo o caminho. Começamos pequenininho, né? Em 2007, a empresa. Inclusive, eu vim com dois meses depois. Quem fundou a empresa mesmo foi o meu pai, junto com o Johnny. Que é o meu amigo, hoje diretor comercial da empresa. E logo em seguida, dois meses depois, eu entrei junto. Eu trabalhava na época no Santander. Também me desliguei e vim trabalhar com a operação. E aí, a gente foi cada vez crescendo, aprendendo e aumentando. E errando e aprendendo. E a coisa foi sempre seguindo, crescendo, até o tamanho que chegou hoje. É realmente uma noite memorável para todos nós aqui dentro. Bom, eu estou ao lado do Johnny. Johnny, o Felipe falou muito bem de você. Não só pela sua competência e produtividade dentro da IMF. Mas também pelo lado afetivo. Boa parte da cidade conhece o Felipe nas festas, nos bons restaurantes. Mas existe o lado da responsabilidade, da pressão, da cobrança, do direcionamento de uma empresa. E esse lado, poucos conhecem e você conhece muito bem. Conheço, conheço. E é o seguinte, o Felipe é um bom vivã. Mas ele também trabalha. O papel fundamental dele, principalmente em ligações com bancos, com visita a parceiro. E ele tem esse carisma, ele tem esse know-how aí na parte comercial. E estou junto com ele, com o pai dele, aprendendo muito dessa função comercial. Então, para mim, como pessoa, como profissional, me acrescenta muito. E ele é fundamental, assim como boa parte da empresa é fundamental na empresa. Mas ele realmente, como o head de toda a operação, o senhor de toda a operação, ele faz realmente muita diferença em toda a nossa produtividade. Olha, Adriana veio de São Paulo para prestigiar o Felipe, essa empresa que move tanta grana. E quando a gente fala em grana, a gente fala de responsabilidade, a gente fala de vida. E aí, você tem um trabalho muito importante nessa conexão, né? Com certeza. A MF é muito importante para a Crefisa. A Crefisa é um bebê no crédito consignado. A gente começou em 2020 e a MF já tem uma experiência de 15 anos. Então, ela veio agregar. E a responsabilidade é grande, né? A gente tem que fazer com qualidade, tem que atender bem os nossos clientes. E a gente sabe que a MF consegue entregar isso para os nossos clientes. Olha, eu tenho o prazer de conversar agora com os pais da criança, né? Os pais do Felipe, o seu Maurício e a dona Cida. Eu sei que o seu coração aqui, além de ser orgulhoso pelo seu filho, bate pelo Figueirense. Aí nós estamos numa divergência. Se eu não ficasse sabendo de uma coisa dessa... Uma noite como essa, especial, de ver a empresa com 15 anos, o olho brilhando do filho, isso é algo muito especial, né? É, é muito especial, mas é uma coisa que desde sempre a gente sabia que isso ia acontecer. Porque a gente é unido e tem muito foco, muita disciplina. E a persistência gera continuidade. Todo lugar que a gente sabe que tem um vencedor, teve um trabalho de continuidade, né? É muito difícil ficar 15 anos nesse mercado, né? É uma coisa difícil, a concurrença é muito grande e a gente cuida muito. Hoje os bancos realmente procuram a MF, hoje, né? E nós temos mais de 1.300 parceiros no Brasil, atuando no Brasil inteiro, na forma de gestão da MF, no consignado. E nós estamos muito orgulhosos, na verdade, dessa turma aí, dos funcionários, estamos muito felizes. Mais um convidado vindo de São Paulo para prestigiar a MF, para prestigiar o Felipe. Esse personagem tão querido no meio que vocês vivem, dia a dia, trabalho, metas. Mas quando tem alguém com um olhinho brilhando, fazendo o que gosta, né, Marcelo? É mais especial, né? É muito bom fazer parte desses 15 anos da MF. A gente com a MF como um grande parceiro aqui em Santa Catarina e no Brasil inteiro, crescendo todo mês. E tendo a confiança de gerar negócio, cuidando desse varejo para o Banco Safra no Brasil inteiro, na distribuição de crédito consignado no Banco Safra. Olha, São Paulo em massa hoje aqui dentro do The Roof para celebrar os 15 anos da MF. Bruno, quando você chega aqui e encontra o sorriso do Felipe, mesmo se tratando de uma festa de negócios, de empresas, mas aí entra o lado carismático do personagem, né? É único. O Felipe tem uma energia única aí e a gente não poderia deixar de estar aqui aí nesses 15 anos da MF. Olha, Manuela, esposa do Felipe, vocês têm o prazer, principalmente você, de estar ao lado de um empresário e de um ser humano muito especial, né? Quando você chega em casa e vê o Felipe às vezes angustiado, às vezes feliz, porque a responsabilidade é muito grande e olhar tudo isso acontecendo dentro de casa com uma pessoa que é tão importante para o mercado, dá muito mais orgulho, né? Sim, eu tenho muito orgulho dele, porque eu vejo o nervosismo que ele passa durante a semana, quando, ai, não está dando certo aqui, ele tenta fazer de tudo para fazer, resolver, ver todo mundo bem, ver todo mundo feliz e ele tem um coração muito bom, né? Eu admiro demais o trabalho dele. Obrigado, 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 obrigado. Vamos, feliz 15 anos aqui, vamos lá. Saúde e sucesso para todos nós.